Família, lembrando que esse vídeo eu tô tirando do site extra.globo.com E eu queria falar pra vocês que morreu o cantor MC Naldinho do hit Um Tapinha Não Dói Provavelmente você conhece, eu vou ler a reportagem aqui, tá, pra vocês Morreu nesta quinta-feira aos 41 anos o funkeiro Agnaldo Timóteo Alves, conhecido como MC Naldinho Ele é autor de um grande sucesso no início dos anos 2000 O hit Um Tapinha Não Dói A notícia foi confirmada pelo empresário Bobby Run no Facebook e também por familiares de Naldinho Naldinho estava internado há dois meses em um hospital em Itaboraí, no interior do estado do Rio Grande Com problemas graves no rim, o MC passava por sessões de hemodiálise e contava com ajuda financeira de amigo Ele deixa 10 filhos Infelizmente nosso querido amigo MC Naldinho Um Tapinha Não Dói e Dança da Motinho Faleceu esta tarde Descanse em paz meu amigo, Deus abençoe e conforte toda a família Bobby Run em uma rede social Então família, eu quero deixar aqui meus pesmes pra ele, tá Ele era um cara foda, um cara monstro, tipo, sério, monstro mesmo Fez parte da infância de muita gente, fez esses hits, né Ele tava meio afastado do funk, mas, né Cada um tem sua época também, né Mas a dele marcou Ele vai ficar, ele vai ser sempre lembrado por nós Então tá, família Peço desculpas sempre trazer esses vídeos tristes, né Mas eu quero deixar bem informado pra vocês Muito obrigado a todos, viu Obrigado 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 Obrigado.